Essa recessão da Harley Davidson seria uma nova Índia e dar tchau para o Brasil em um futuro próximo? A vitória já fechou há muitos anos e Salvador fechou há poucos meses. Na realidade, fechou em maio, mês passado, Ronald. Fechou no final de maio. Não, eu não acho, Ronald, que vai ser uma saída da Harley do Brasil, mas a Harley vai reduzir muito. Ela vai reduzir bastante. Só que tem uma luz no fim desse túnel, que é a saída desse CEO, esse Zaitz. Foi anunciada a saída do CEO e isso mostra uma mudança na Harley Davidson. Novamente, porque os tiozinhos lá de Milwaukee, os velhos de Milwaukee, eles provavelmente sentiram na pele o peso da decisão feita anos atrás, há praticamente cinco anos atrás, com a mudança do foco da Harley Davidson de maximizar lucros, vender o mínimo, lucrando o máximo, diminuindo a quantidade de motos vendidas e em cada moto vendida lucrar o máximo. Isso gerou um impacto, com certeza, na receita deles, muito negativo, porque eles acharam que aumentando o valor agregado de uma Harley Davidson, transformando a marca em uma marca acima do premium, Uber, eles iriam maximizar lucro e agregar valor, transformando a moto em uma moto de desejo, porque a marca é realmente uma marca aclamada, uma marca que gera desejo no inconsciente coletivo de todos, em todos os motociclistas, mas num mundo em recessão, existe uma recessão global, as pessoas não vão gastar muitos mil dólares numa Harley Davidson. E eu estou falando não de brasileiro, esquece Brasil. Brasil, como diz o Sérgio Abib, eu gosto muito de parafraseá-lo, é o R-O-W, Rest of the World. É o resto do mundo. Tudo que vem para cá é depois, tipo, manda para o Brasil. Então a gente pensa no Brasil depois. Mas falando de Estados Unidos e Europa, que são mercados consumidores bastante importantes da Harley Davidson, houve uma retração grande e houve uma insatisfação muito grande lá atrás, quando o Zaits anunciou mudanças no catálogo, mudanças nos preços, muitos concessionários nos Estados Unidos fecharam e muitos concessionários e até mesmo representações da Harley Davidson no mundo fecharam. Por exemplo, vou dar só uma curiosidade, países emergentes, o Brasil ele é representativo, porque nós temos uma montadora da Harley Davidson, uma montadora muito importante aqui em Manaus. Mas na Índia, lembre-se que a Índia é um país consumidor gigantesco. Por mais que vocês pensem, ah, mas tem muita gente pobre, mas tem muita gente rica que consome Harley. Ainda assim, a Harley decidiu sair oficialmente da Índia. Não saiu porque um bilionário indiano assumiu a operação. E por isso a Harley não saiu da Índia. Para vocês terem ideia como a Harley cagou para alguns mercados consumidores. Exatamente pelo perfil do Zaits. Entendam, o Zaits ele está lá porque o Border, ou seja, os cabeças, os velhinhos lá de Milwaukee, os acionistas que são um bando de velho lá de Milwaukee, eles queriam esse cara lá. Tudo foi decidido com esses acionistas majoritários lá de Milwaukee, os velhos de Milwaukee. Eles colocaram esse Zaits lá no cargo. E a decisão foi em comum acordo, de elevar a marca, mesmo que de uma forma artificial, porque, gente, Harley é uma moto excelente, tem um acabamento muito bom, mas ela não vale esse preço que estão inflacionando. Ela não vale, de fato. O John Harley Davidson aqui beira os 250 mil reais a moto mais cara, talvez até mais. Ela não vale isso. E a gente sabe que ela não vale isso. Existem motos muito mais tecnológicas, muito mais seguras, muito melhores, com acabamento muito superior, muito mais baratas. Exemplo da própria BMW, da Triumph, mas não tem a marca, o selo, a marca Harley Davidson pesa muito. E era isso que eles queriam aproveitar. E isso foi um fracasso. Está se vendo agora, inclusive com a mudança do CEO, com a saída do Zaits, que é um alemão, e que abraçou essa campanha, que eu critiquei bastante, há uns 4, 5 anos atrás. Fiz vários vídeos criticando e fazendo a previsão do projeto Ribanceira, como você bem disse aí, Ronell, que seria uma recessão da HD? Eu acho que não. Eu acho que não é uma recessão, mas eu acho que eles estão aí mudando o curso. E eu explico. Primeiro, erro de curso, eles decidiram fazer essas mudanças, maximizar lucro vendendo o mínimo. Não deu certo. Geraram a escassez, ou seja, tem pouca moto para entregar e isso gera uma inflação no preço das motos da Harley. Isso tudo artificial. Ou seja, propositadamente, eles diminuíram a entrega de Harley Davidson no mundo. Diminuíram a produção das motos. Para quem comprou Harley antes de 2020, que foi quando tudo isso aconteceu, a Harley Davidson, ela estava produzindo muita moto, vendendo, e exatamente tentando botar a moto para vender, principalmente em países emergentes como o Brasil. E eu comprei uma Harley zero, com taxa boa de juros, tinham motos aí, a moto mais barata deles estava na faixa dos 40 mil reais, que era 883. E beleza, ainda era cara, mas era acessível. Você tinha planos aí de financiamento bastante interessantes. e geralmente os melhores concessionários Harley e Davidson do Brasil vendiam mais de 30 motos por mês. Sendo que uma das motos mais caras da Harley em 2019 custava 140 mil reais. obviamente que tudo isso mudou, 2020, o carro, o C19, mas a campanha deles de inflacionar e diminuir a produção para gerar uma escassez artificial inflacionando e agregando valor ao produto como um produto Uber, não deu certo no decorrer desses últimos cinco anos. A Harley perdeu o mercado e também eles tentaram arrancar dinheiro desses consumidores que são apaixonados e os milionários que não fazem conta e compram Harley e Davidson mesmo e que não são o público que realmente consome Harley. Olha, eu garanto a vocês, o milionário, o cara que vai lá e pega a moto no final de semana para dar aquele rolezinho para dizer que tem uma Harley, ele não é o público mais fiel da Harley. O milionário, o cara que tem dinheiro que não faz conta que compra a Harley, facilmente ele troca uma Harley para uma BMW. Basta a BMW lançar aí uma Touring interessante e que ele veja isso. Ele vai e troca a Harley. O público fiel da Harley é o americano médio, é o europeu médio, é o brasileiro que não é o médio, mas é um brasileiro aí classe média alta que tem condição de pagar aquela prestação suada, mas que ele vai fazer valer cada centavo da Harley Davidson. Ele vai viajar, ele vai rodar e ele vai pagar com muito suor a prestação dele. Mas ele é fiel, ele troca de moto, ele vai tentar comprar uma moto melhor, zero quilômetro. A Harley, ela fechou os olhos para esse público no mundo inteiro, pensando que, aí vem o ponto central dessa minha resenha. A Harley, ela sabia que lá na Europa, que é um público consumidor muito importante para a Harley, por mais que vocês pensem que é o público consumidor da Europa. A Harley, ela sabia que na Europa existia um deadline de 2030 para motores a combustão. Vocês lembram disso? A Europa se eletrificando, isso estamos falando em 2019, 2019 para 2020, antes do caos. então existia uma luz, não, um fim do túnel, não uma luz, mas um fim do túnel, principalmente para a Harley Davidson na Europa, porque as leis de emissões de gases poluentes cada vez mais apertadas, a Harley teve que subir aí a cilindrada, teve que trazer os revolution, teve que mudar a motorização, teve que, né, elevar os seus custos de produção com novos motores para poder passar nas leis de emissões poluentes da Europa e continuar vendendo para o seu público consumidor. E eles sabiam que eles tinham um fim do túnel, que era exatamente 2030. 2030 era um receio muito grande da Harley Davidson, talvez um pouco mais de 2030, mas eles tinham pouco mais de 20 anos para poder all in one, ganhar tudo em uma tacada só. Daí vem o conceito lá que eu falei dos heights e dos velhinhos de Milwaukee. Lucrar o máximo, vendendo o mínimo, entregando o mínimo de motos, gerando escassez artificial e lucrando o máximo em cada moto vendida. Muitos concessionários Harley Davidson nos Estados Unidos fecharam, nesse período de transição que os heights tomou, entrou na operação e começou a fechar vários concessionários. Quer dizer, os concessionários começaram a fechar porque percebendo que caiu, despencaram as vendas. Até para os americanos, os norte-americanos acham Harley Davidson cara. E aí, cada vez afinando, afinando, afunilando e o americano, como eu falei, o americano médio e o brasileiro classe média alta que conseguia comprar a moto financiada, pagar com muito custo, com muito suor, mas que realmente era o Harley, o cara que ama a marca, faz valer a marca e não simplesmente compra porque é da modinha e o cara não faz conta, é milionário e se tiver a oportunidade de trocar por outra moto de outra marca, compra e não simplesmente pela paixão de rodar no Harley. E eu não estou falando isso como só jaquetinha, que eu sou assumido, eu sou um raleiro assumido, mas entendendo como é o público consumidor de verdade da Harley, que ama a moto, gente, putz, eu pago uma Harley, mas esses preços que estão aí, impossível, mas eu pago, eu curto o Harley, eu sei o valor que a Harley tem, eu gosto da moto, e é esse o pensamento do cara que gosta de Harley, ele compra, ele se sacrifica para pagar uma prestação por dois, três, quatro anos, isso acabou, não dá mais, isso foi global, só que, agora, 2023, 2024, a Europa mudou o seu plano de eletrificação, guerra na Ucrânia, problemas na geração de energia, todas essas circunstâncias globais e essas crises bélicas fizeram a Europa mudar a conveniência deles, e o mundo mudou, a conveniência mudou, os veículos elétricos não são mais tendência como antes, veículos a combustão vão durar por muitos anos por uma conveniência global, por interesses políticos, econômicos, geopolíticos, tudo mudou no instalar de dedos, e a Harley Davidson e os seus velhinhos lá de Milwaukee pensaram, hum, vamos tirar esse alemão desgraçado e vamos colocar ele como bode expiatório, vamos tirar ele aí, porque, afinal de contas, a gente está mexendo aí na marionete, vamos tirar ele e vamos voltar ao posicionamento que a gente talvez estivesse pensando aí para um longo prazo, visto que agora a combustão vai durar muitas décadas, sim, meus queridos, ainda teremos muitas décadas de combustão, muitas décadas de motores aí fazendo o poteito, 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 ainda vamos ter muito motor aí fazendo ronco, vamos ter muita moto aí queimando combustível e a Harley se ligou e aí você me pergunta como o Ronald falou aí, será que vai ser uma nova Índia no Brasil? Acho que não, acho que não, mas a Harley ela vai encolher, vai encolher e vai demorar para, eu acho que vai demorar muito para ampliar, mas só vai ampliar se, aqui no Brasil, falando de Brasil, tá, taxa de juros melhorar, se cair taxa de juros, se houver uma, uma, realmente, um fomento ao financiamento, se baixar o preço das motos e aí vem a questão de valor agregado, para algumas montadoras baixar preço de moto é desvalorizar o produto, será que a Harley ela vai topar? Será que a Harley ela vai baixar a cabeça e dizer assim, é, é reifo moleque, será que eles vão fazer isso aqui no Brasil? Porque eles estão vendendo moto que não vale mais caro do que uma moto tradicionalmente big trail da BMW, eles lançaram a Panamérica que não tem tradição nenhuma, a primeira moto big trail deles e eles já vendiam mais caro do que a própria big trail da BMW que tem uma tradição de décadas, então será que eles vão baixar a cabeça e falar errei e fui moleque? Não sei, vamos esperar aí as cenas dos próximos capítulos, mas perdemos concessionários no Nordeste, não tem mais nenhuma no Nordeste, só temos concessionários Harley Davidson onde o dinheiro está concentrado no Brasil que é o Sudeste e só, talvez no Sul mas e só e cada vez menos concessionários Harley Davidson como eu tinha previsto nos vídeos lá cinco anos atrás, podem procurar projeto ribanceiro da Harley Davidson e agora a gente pelo menos a gente está vendo aí uma luz no fim do túnel enquanto os velhinhos lá de Milwaukee viam o fim do túnel agora a gente vê uma luz ao fim do túnel que é, bom, será que eles vão dar um passo para trás? Será que eles vão baixar o preço? Será que eles vão trazer motos mais acessíveis? Será que nós vamos voltar a poder comprar Harley? Eu gostaria muito de ter essa oportunidade de novamente tocar o sino que eu tive a honra de tocar o sino é uma experiência massa quem gosta de Harley sabe que a moto a marca é uma putz é muito massa eu gosto eu pago no Harley mas claro eu não pago hoje o preço praticado no Harley mas a gente precisa de linha de crédito preço e moto não adianta fazer escassez artificial e tentar lucrar ao máximo entregando pouco fogo Fum Fum mentor Fum Fum mentor Fum mentor Organiza só se pôr reda Fum Fum mentor Organiza só se pôr reda Fum mentor Fum Fum mentor É que é Fum Fum mentor Fum Fum mentor Fum Fum mentor FU-FU-MENTOL FU-FU FU-FU-MENTOL